Amém, amém! 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 Você está sentindo essa graça maravilhosa aqui nessa noite? Amém! 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 Espírito Venha aquecer Nos corações Vem com cura Em todo Teu povo Vem manifestar Nos teus sinais O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Parece que pelo menos Vem sim Eu ganhava os dois E eu vim de como esse Esperando A tua promessa Agradecendo o Espírito Santo O teu olho Venha Venha aquecer Aleluia Aleluia Ele cura! Ele lava! Ele lava! Ele lava asferir! Ele lava! Ele lava! Ele salva! Ele lava! 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 Vai de novo, vai de novo Que eu vou amar-te mais uma vez De novo, só vai pedir quem precisa Quem está precisando, a missão dela é que essa Amar-te mais uma vez De novo, traz de novo Do teu corpo Amar-te mais uma vez De novo, traz de novo Do teu corpo Amar-te mais uma vez O que dizer Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez Aleluia! Aleluia! Amar-te mais uma vez O que dizer O que fazer Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez Aleluia! Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez Deus meia, que está riscando, vai dar um passo para Cristo nesta noite, para quem que pregou, orou, devido às dificuldades da vida, ele procedeu, concorreu para trás, se amascou de Deus, quer retornar para o Senhor nesta noite. Irmãos, eu estava ouvindo o nosso irmão, ele ia se louvando e agradecendo a Deus, pela vida dos homens dele, é que agradecer a Deus, obrigado, pastor Fábio, pastor Sival, pastor Rosemir, Evangelho de Jesus Alcosta, David Felipe Farias, David Jacir, Caramba Jefferson, Tiago Maurício, Missionária Pé, Missionária Budila, Tiago Jesus Vani, Joane, Simar, Domingas, os Tiago dos Alívio, Obreiros de Tabatã, que está auxiliando o Presidente Felipe, obrigado por tudo e por vocês terem confiado em mim, vou falar o que eu estou falando, o que eu falei ontem, sozinho não me deixei, não me deixei, não, Senhor, só Deus vai pagar vocês, eu estava falando hoje do pastor Fábio, dinheiro nenhum paga o que o pastor Fábio fez comigo, dinheiro nenhum falei hoje dentro do cara, e lembrando de uma fala da minha sogra, eu vou ensinar a ver ontem, quando o prego eu estava ministrando as opostas, lembrei de uma fala, lembrou de algumas palavras, mas eu disse, não vai a frente não, não vai sair trabalhando, e você não tem noção onde a nova aliança já chegou, eu não sou pastor de postar em rede social, a maior divulgação vem de Deus, é Deus que lança o nome, é Deus, você não tem noção onde a nova aliança chegou, o posto da mata nem imagina onde esse mistério chegou, irmãos, a honra é para ele, tá, jamais esquecer de uma pessoa que é fundamental no meu crescimento de um homem eclesiástico, que é a minha esposa, pastor amado, se ela também não teve de chegada onde eu cheguei, lembro que quando eu casei com ela, eu era cooperador da Assembleia a missão de cada vez, hoje estou preocupado agora de Deus, aí muitas das outras, o homem não valoriza a mulher do seu lado, mas a mulher tem muita importância no ministério do seu esforço, valoriza a mulher da sua esposa, tá, não é esse negócio de marxismo não, esse negócio de mulher não pode, aceito, não pode enrolar, não pode no seu tempo, pode sim, amém? Deus abençoe o povo, não fala mais não, Deus abençoe as irmãs, Deus abençoe as irmãs, conheço o trabalho de vocês, conheço de muito tempo, conheço de muito tempo, Deus abençoe o Toma conta de casa de recuperação só para quem tem chamado, irmãos. Eu vou de casa de recuperação e você tem isso. Vamos colocar a sombra de espécie. Pastor Amara, que falou alguma coisa, minha filha? Nem que eu sou bonita. Não é tudo, meu irmão. Irmãos, obreiros. Obreiros, de cooperador a pastora, de cooperador a pastora, reunião amanhã à tarde, às três da tarde. Obreiros e obreiras, até o cargo de pastora e pastora reunião à tarde. Está chegando mais obreiras do São Pedro e de Cristóvão do Norte, amém? Aleluia! Salve-se, irmãos, para a paz de Jesus, amém? O pastor vai ter bonito, viu, irmãos? Salve-se, irmãos. Eu me apaixono muito com essa mulher. Você não tem noção do que vem na minha mente hoje de manhã, irmãos. Dezenove anos casado, ainda vou chegar lá, irmãos. Ainda vou tomar coragem. Amém? Vamos orar, irmãos. Reunhar com as orelhas. E depois da reunião, ceia com a igreja em peso. Reunião aqui às quinze horas, não é isso? Depois da reunião com os obreiros. Obreiros, aí vem toda a igreja com a ceia. Às quinze horas, não é às quatorze horas. Às quinze horas, é o horário, amém? Pastor Fábio, vou deixar de morrer aí. O negócio até é amanhã, hein? O cristão tem que pegar amanhã. Missionária velha, faz a oração da fé, a oração final. Pastor Senhor, depois de três mãos, uma vez a mostrar. Aí o que é bom, a gente vai estar. A paz do Senhor e a igreja? Amém! Graças a Deus, estou muito alegre e feliz com o Senhor Jesus. Vamos orar, né? E confiar no Senhor. Senhor Deus, Pai, que está no céu. Já neste momento, meu Deus, eu quero te agradecer. O mundo tem sede em nosso meio. E não vai vir, porque o Senhor ainda irá fazer. Deus, eu creio, meu Senhor da glória, que a glória da manhã será a primeira que é de hoje, que eu tenho Deus. Que eu sou a Deus que faz presente. A tua palavra que se adora na segunda casa, será a maior que a da primeira. Eu creio aqui, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu filho amado, Deus, também, nos acabe a pessoa que tem participado desse culto. Deus, a cristividade, meu Senhor. Abençoe os pregadores, os pregadores, os pregadores, os pregadores, os pregadores, os pregadores. Deus, em cada vida, mais, Deus, a capa dos teus filhos, para que as pessoas falam do teu amor glorioso, meu Senhor. Por onde eles passam, por onde eles passam, por onde eles passam, meu Senhor. Deus, eu quero te agradecer por este dia. Quero te agradecer por a sua atividade, por esse culto maravilhoso, meu Senhor. Deus, eu te louvo, Pai, te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero te agradecer. Amém. 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 Amém.